Olá, crianças, tudo bem? Graças a Deus terminamos mais uma matéria, né? Saúde da mulher, vamos iniciar a pediatria. Prazer, meu nome é Juliana, pra quem não me conhece, tá bom? Pra quem me conhece, prazer também, né, crianças? Esse é o meu jeito de dar aula, eu prefiro gravar as aulas e deixar disponível pra vocês, tanto na plataforma da escola, quanto no YouTube, pra vocês assistirem quantas vezes quiserem, né, a hora que vocês quiserem. Porque nem todos podem, né, assistir as aulas online, às vezes tá com as crianças ou mesmo problema com a internet, né? Então, essa é a minha forma de trabalhar. Eu gravo a aula e deixo lá na plataforma, no YouTube, vocês assistam quantas vezes quiserem, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Que eu sempre estou à disposição de todos. Então, vamos lá começar a nossa pediatria, né? E a pediatria, gente, ela estuda mais, ela é focada mais no desenvolvimento da criança. Tanto no desenvolvimento físico, quanto no desenvolvimento psicológico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa matéria de pediatria. Então, vamos lá pra introdução. A criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento. A pediatria é a especialidade dedicada à assistência à criança e ao adolescente, mas nos seus diversos aspectos, sejam eles preventivos, que é a poericultura, ou curativos. O que é poericultura, professora? A poericultura é tudo que envolve prevenção, aleitamento materno, vacinação, quando a gente leva nossos pimpolhos no pediatra, né? Quando eles são bebezinhos, depois, quando eles vão crescendo, vai passando o tempo, né? De dois em dois meses, de três em três, de quatro em quatro e assim vai, né? Então, isso é poericultura, é prevenção, tá? E o curativo, né? Já que a doença se instalou, vamos cuidá-la, né? Vamos tratá-la. Então, os aspectos preventivos envolvem ações como aleitamento materno, imunização, que são as vacinas, prevenção de acidentes, além do acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e desenvolvimento saudáveis, que é a chamada a poericultura, que eu acabei de falar pra vocês, tá? Os curativos correspondem aos diversos procedimentos e tratamentos das mais diversas patologias exclusivas ou não da criança e do adolescente. Sabemos que, algum tempo atrás, existiam, ainda existem, patologias que são exclusivas da criança, né? Por exemplo, rotavírus é exclusivo da criança, varicela é exclusivo da criança, né? Nem sempre existem adultos que pegam varicela. Varicela é catapora, tá? Por exemplo, o sarampo era tido como exclusivo da criança, mas nós vimos esse ano vários adultos, né? Com o sarampo que tiveram que ser vacinados. A poliomielite é uma doença exclusiva da infância, né? Então, tudo que é patologia é curativo, vai ter que tratar, tá bom? E preventivo é o que chamamos de poericultura, tá bom? Os conceitos básicos da assistência à saúde da criança. Então, vamos lá falar de o que é pediatria, o que é neonatologia, né? Então, vamos falar o que é enfermagem pediátrica. Então, quando nós somos enfermeiros, fazemos faculdade, né? Nos formamos, temos aí algumas especialidades que podemos escolher. Por exemplo, a minha foi docência, né? Pra dar aula pra vocês, né? Então, existem algumas. Eu comecei também a fazer esse CIH, pretendo terminá-la, né? Então, existe pediatria, tá? Enfermagem em pediatria, tá? Então, o que é enfermagem pediátrica? É um campo de estudo e de prática da enfermagem dirigida à assistência à criança e ao adolescente. Ou ainda, é um campo da enfermagem que se dedica ao cuidado ser humano em crescimento e desenvolvimento, desde o nascimento até a adolescência. Então, a enfermagem dedicada, especializada à pediatria, é exclusivamente aprender a cuidar, a tratar a criança desde o nascimento até a adolescência, tá? O que é a pediatria? É o campo da medicina que se dedica à assistência ao ser humano em crescimento e desenvolvimento, desde a fecundação até a adolescência, tá? Então, a pediatria é o ramo da medicina que se dedica ao estudo do ser humano em crescimento e desenvolvimento, desde lá a fecundação, nós vimos, né? A fecundação lá em saúde da mulher, desde a fecundação até a adolescência, tá? Então, o pediatra cuida da criança desde a fecundação até a adolescência. Na onatologia, é o ramo da pediatria que atende o recém-nascido, desde a data de nascimento até completar 28 dias. Então, o RN, ele é considerado RN desde quando? Da hora que ele nasce até os 28 dias. 29 dias, ele já não é mais considerado RN, ele é considerado lactente, tá? Então, o neonatologista, ele é dedicado ao estudo, é dedicado ao cuidar de crianças desde o nascimento até ele completar 28 dias, tá? Aí nós temos a puericultura. A puericultura, eu já falei pra vocês, que é tudo que envolve a prevenção, né? Aleitamento materno, as vacinações, o crescimento e desenvolvimento. Sabe quando a gente leva os nossos pimpolhos no pediatra? Quando ele nasce, né? Depois que ele nasceu, ele tem a primeira consulta e depois é marcado o pediatra todos os meses, até ele completar um ano. Então, esse cuidado ali, toda vez que vai no médico, o que ele verifica? O peso, né? A altura, aí perímetro cefálico, abdominal, tá? Faz a palpação, a percussão nesse bebê. Isso tudo é puericultura, é prevenção. Porque se ele diagnosticar alguma patologia, já é encaminhado esse bebê ou essa criança pra especialidade específica. Então, tudo que é prevenção é chamado de puericultura. Então, a puericultura, também denominada de pediatria preventiva, é o ramo da pediatria que cuida da manutenção da saúde da criança e o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. O João, o meu filho, ele passava numa pediatra que ela fazia o IMC. Todos os meses ela fazia o IMC dele. Isso também considerado puericultura, né? Ebiatria. Ebiatria. Ebiatria é o ramo da pediatria que atende o quê? O adolescente. Então, nós temos os médicos ebiatras, né? Os médicos ebiatras são especializados no cuidado ao adolescente, tá? Vamos falar das fases do desenvolvimento da criança, tá? Então, nós temos o RN, o lactente, o pré-escolar, o escolar e o adolescente. O RN, eu já havia dito pra vocês, é considerado desde o nascimento até os 28 dias, o lactente é dos 29 dias até os 2 aninhos de idade, o pré-escolar é dos 3 aninhos de idade até os 5. O escolar é dos 5 aos 12 e o adolescente é maior de 12 anos até 17 anos e alguns dias, até quase ele completar os 18 anos, é considerado adolescente. A infância, né? A infância é o período que vai desde o nascimento até aproximadamente os 11 anos de idade, tá? É um período de grande desenvolvimento físico, marcado pelo gradual crescimento da altura e do peso da criança. Especialmente nos 3 primeiros anos de vida e durante a puberdade. Eles têm a fase do estirão, né? Quando eles estão na puberdade ali, 7, 8 anos, né? Eles... Tá? O meu, depois que ele fez a cirurgia, ele deu uma boa esticada também, tá? Ele fez uma cirurgia de adenoide amígdala, então depois disso ele começou a se desenvolver, até mesmo na fala. Mas essa idade da infância é a idade que eles se desenvolvem bastante, tanto fisicamente quanto psicologicamente. É nessa fase que eles vão adquirir o quê que eles vão adquirir? O chamado... como que é? É... caráter, né? E somos nós os responsáveis em moldar o caráter nos nossos filhos, né? É... tanto pro bem quanto pro mal, já que eles se espelham em nós, que somos os pais, tá? Mais do que isso, é um período onde o ser humano desenvolve-se psicologicamente, envolvendo graduais mudanças no comportamento da pessoa e na aquisição das bases de sua personalidade, né? Então é nessa fase aí que eles vão moldando, né? Tem a galerinha que é da turminha, tem que é mais tímido. Então é essa fase assim da puberdade que a gente vai estudar mais à frente, que eles vão moldando aí essas características. Mas tem algumas características que nós, pais, que somos espelhos, que vamos moldar neles, tá? Então vamos lá. Os estágios da infância, né? A infância é um período no qual a criança cresce fisicamente e matura-se psicologicamente. Após isso, vem a adolescência. Do nascimento até o início da adolescência, os pais são os principais modelos da criança com quem elas aprendem principalmente por imitação. Filhos de pais que os abusam ou negligenciam tendem a sofrer de vários problemas psicológicos, inclusive depressão. Então foi aquilo que eu falei. Nessa fase, eles são moldados, né? Eles adquirem algumas características de personagem, de personalidade, perdão, que somos nós os espelhos, né? A maioria sabe, né? Da minha criança, hoje ele tem seis anos. E quando ele tinha mais ou menos uns quatro anos, eu estava numa loja de departamento. E eu falo palavrão, tá? Pessoas, não deveria, mas falo. E a minha criança estava solta, sim. Eu tinha uma mulher morrendo de dar risada. Minha mãe perguntou, Juliana, você está ouvindo o que o João está falando? Não. Aí o João estava, cara, 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 para lá e para cá, né? E quem é que fala palavrão? A Juliana, né? Então eu estou me policiando, né? Para não, para o meu filho não ficar assim tão falando palavrão, né? Porque não é uma coisa boa. Então somos nós o espelho. Tanto para o bom, quanto para o ruim, né? E eles imitam o que a gente faz. Fala aí, vocês meninas, que tem aí as filhas meninas. Elas veem vocês passando batom, pintando as unhas, né? Tirando sobrancelha. Tenho certeza que elas querem imitar, tá? Então essa fase da infância é a fase caracterizada pelo... Principalmente pela mudança de comportamento psicológico, tá bom? Vamos falar aí de 0 a 18 meses, que é um ano e meio, né? Vamos começar aí, falar desses pimpolhos. Então nesse estágio, o bebê é totalmente dependente de terceiros, geralmente pelos pais, ele é dependente dos seus pais, né? Para amamentação, para trocar a fralda, para dar banho, para dar tudo, né? Para quaisquer coisas como locomoção, alimentação e higiene. Nesse período, o bebê aprende atos básicos de locomoção, como sentar, engatinhar e andar. A gente sabe, né? Que essa fase ali dos 6, 7 meses, né? 8 meses, tem bebê aí que começa a andar com 8 meses, né? Então eles começam ali a adquirir... A mudança deles é mais física do que psicológica, né? Então eles começam a aprender a sentar, engatinhar, todas essas coisas, a pegar a colherzinha e levar na boca. Tudo eles levam na boca, né? Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, né? Isso porque o leite materno tem uma composição mais adequada, bem como possui anticorpos e outros fatores para proteger o lactante de infecções e ainda fortalece a relação entre mãe e filho. Então, até o 6º mês de vida, os pediatras, né? Eles recomendam alentamento materno exclusivo. Quer dizer, não pode dar água, não pode dar suco, não pode dar nada. É só o leite materno. Sabemos que quando o neném nasce, quando ele começa a mamar, temos o colostro, né? Que é riquíssimo em agentes imunológicos, tá? E diz até os 6 meses de vida, esses componentes imunológicos ainda estão presentes no leite da mãe, tá? Então, o médico diz que o leite é mais do que suficiente para o bebê até os 6 meses. Salvo algumas mães, né? Não vou nem citar, né? Camila e Ciliane, que ainda com o bebê, com a criança de 3 anos, mamando no peito, né? Dona Ciliane, 2 aninhos, mamando no peito, né? Esse vínculo, gente, é bom até uma certa idade. Depois já não é tão bom assim, tá bom? Caso não possa receber o leite materno, mesmo será substituído, que foi no meu caso. Eu acho que algumas mãezinhas vão se identificar aí. Eu não tive leite, só tive até uma semana depois do João nascer. E ele tomou Nã e ele está vivíssimo. Obrigada, muito forte. Nesse estágio de vida, a dieta alimentar de um bebê começa a variar com a introdução lenta e gradual de novos alimentos. As papinhas, os suquinhos, né? Da noninha, tudo dado para o bebê depois dos 6 meses. Aliás, o meu começou a tomar papinha com 3 meses de idade, né? Nesse estágio de vida, a criança cresce muito rapidamente. Você vê quando é um bebezinho, daqui a pouco já está gateando, daqui a pouco já está andando, daqui a pouco já está falando tudo. A gente, nossa, voa, né? Os primeiros cabelos, bem como os primeiros dentes, aparecem nesse estágio. Nossa, tem bebê que nasce com dente, né? Aos 18 meses de vida, a maioria dos bebês já começa a falar suas primeiras palavras. Nem fala, né? É uma emoção quando a gente diz que é mamá, 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 né? É lindo demais. Esse período é caracterizado pelo egocentrismo, pois o bebê não compreende que faz parte de uma sociedade, um mundo para ele, gira em torno dele mesmo. Então, ele não tem ciência de que ele vive numa sociedade, então ele faz birra para chamar atenção, porque ele sabe que se ele fizer birra, se ele chorar, se ele gritar, se ele espernear, a mãe vai dar toda a atenção para aquela criaturinha, né? Então, esse período aí, dos 0 aos 18 meses, é caracterizado pelo egocentrismo, né? Eu só quero ela para mim, o mundo gira ao meu redor, tudo que eu quero, todo mundo tem que fazer. Dos 18 meses aos 3 anos de idade. Já está acabando, tá, gente? Dos 18 meses aos 3 anos de idade. A pequena criança, nesse estágio, cresce menos do que durante os primeiros 18 meses de vida. É mais lento o crescimento da criança dos 1 ano e meio aos 3 anos, tá? A criança, então, pode correr uma curta distância por si mesmo, comer sem ajuda de terceiros e falar algumas palavras que têm significados. Por exemplo, mamãe, papai, bola, etc. O meu com 3 anos falava tudo, porque vocês estão vendo, né? A mãe dele fala mais do que o homem da cobra. Então, a minha criança, aliás, com 2 anos já falava pra caramba quase tudo, tá? O principal, por exemplo, mamãe, papai, bola. E a expectativa é que a criança continue a melhorar essas habilidades. Ela vai aperfeiçoando a fala dela, né? O principal aspecto dessa faixa etária é o desenvolvimento atual da fala e da linguagem. Então, nessa fase ali dos 1 ano e meio e 3 anos, o que mais aparente no desenvolvimento da criança é essa desenvoltura da fala, tá? Aos 3 anos de idade, a criança já pode formar algumas fases completas. Nessa fase, a criança muitas vezes prefere brincar sozinha a brincar com outras crianças da mesma idade dela, tá? O meu mesmo só brincava sozinho. No final dessa faixa etária, uma criança geralmente já sabe diferenciar pessoas do sexo feminino e masculino. Ele já sabe dizer, o papai é homem e a mamãe é mulher, tá? Já começa a ter suas próprias preferências como roupas e entretenimentos. Por exemplo, ah, o meu mesmo, colocava, dava, ó a bermuda, coloca, não quero. Ele ia lá e pegava a bermuda dele, tá? Pode também ser capaz de se vestir sem ajudas de terceiros, com alguma dificuldade, mas eles tentam se vestir. Nesse momento, não, aí, desculpa, aí vamos falar das crianças de 3 a 4 anos de idade. Falamos do 1 ano e meio aos 3, agora dos 3 aos 4 anos. Nesse momento, a criança começa a desenvolver os aspectos básicos de responsabilidade e de independência, preparando a criança para o próximo estágio da infância, que são os anos iniciais da escola. Então, nessa fase de 3, 4 anos, é quando tem o desfraude. E no desfraude, a gente ensina ele a ser independente, né? Ele ir no banheiro sozinho, ele se limpar sozinho. E isso é característica de independência. A gente está ensinando ele para a próxima fase, porque é a fase pré-escolar. Ou a fase escola, não, essa é a fase pré-escolar. A fase escolar, porque na escola ele vai ter que se virar sozinho, né? As crianças dessa faixa etária são altamente ativas em geral, constantemente explorando o mundo à sua volta. Passam também a aprender que na sociedade existem coisas que eles podem e que eles não podem fazer. Eles já sabem quando pode, que eles fizeram errado e que eles não podem fazer aquilo. E que eles podem fazer aquilo, tá? Eles já têm senso. A criança com 3 anos sabe o que é certo e o que é errado, tá? Passa a compreender melhor o mundo à sua volta. Torna-se gradualmente menos egocêntrico e melhor compreendendo que suas ações podem afetar as pessoas à sua volta. Então, se ele tem um irmãozinho, ele lá com os 3, 4 aninhos, sabe que se empurrar esse irmão pode machucar. Se ele morder, vai machucar. Ele tem essa noção, né? Também passa a compreender que as outras pessoas também possuem seus próprios sentimentos. Chora perto dele. De uma criança ali de 3 anos, pra você ver como que ele fica meio com medo, meio apavoradinho, né? Assim sendo, as crianças gradualmente aprendem sobre a existência de padrões de comportamento. Ações que podem ou devem ser feitas e ações que não devem ser feitas. Principalmente as crianças que ficam em creche, elas têm uma percepção maior. Porque elas convivem com outras crianças que ensinam a elas, né? O certo e o errado. Mas eu quero deixar bem claro que a criança nessa faixa etária, ela sabe tudo. Ela entende tudo, tá? Pera aí que eu tô mudando aqui. Os pais da criança são os principais modelos da criança nessa faixa etária, por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Geralmente determinam se uma dada ação da criança foi boa ou má. Muitas vezes recompensando a criança pelas suas boas ações e castigando a criança pelas suas más ações. Aquele negócio do cantinho da disciplina que a gente viu muito, né? Na Super Nani. Uma coisa que marca muito a vida da criança, gente, porque eu já disse, ela é uma esponja, é esse negócio de falar Se não comer, vai tomar injeção. Se você não fizer isso, eu vou te levar no médico pra ele te dar a injeção. Gente, isso causa um trauma tão grande na criança, ela leva isso pra vida dela, tá? Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com os castigos que a gente dá, tá bom? Crianças a partir dos 3 anos de idade também passam a aprender padrões de comportamento de um processo chamado identificação. As crianças passam a se identificar com outra pessoa por causa de vários motivos, incluindo laços de amizade. Um amigo ou uma pessoa mais próxima, um parente, uma babá, qualquer coisa assim. Então, a criança escolhe uma pessoa que está mais próxima dela pra se identificar, pra imitar principalmente, né? A grande maioria das crianças abandona as fraldas nessa fase. A partir dos 3 anos de idade, a criança cresce lentamente em contraste com o crescimento acelerado ocorrido lá quando ela nasceu até um ano e meio. Meninos e meninas têm peso e alturas semelhantes. Nenhum é maior, nenhum outro é menor. Claro, gente, que existem crianças que são gig, né? Que são maiores, que crescem mais rápido, né? Mas isso é uma média, tá bom? Então, hoje, a gente fica por aqui. Eu não posso acelerar muito, que fica também muito cansativo pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos amanhã. Mil beijos.